E agora a gente segue aqui a troca de espaço, a Juliana Bessa está voltando com os destaques do G1. O que você traz agora, Juliana? Agenda cultural, porque ontem a gente trouxe, a gente está nesse período diferenciado. A gente está de plantão, mas como a gente trabalha cedo, ainda dá para curtir mais um pouquinho, né Priscila? Então já serve para a gente essa agenda cultural. Olha só, hoje é feriado, amanhã é ponto facultativo, tem final de semana e segunda-feira é dia dos namorados. Então é o momento do nosso calendário cheio de datas e celebrações. Lembrando sempre, claro, que a gente está em junho, ou seja, ainda tem as festas juninas. E a gente que lute para ter fôlego até o final do mês, e eu amo junho. Mas bora começar com o que vai rolar pela cidade hoje, né? Para matar a saudade, finalmente tem a abertura oficial do Arrastão do Pavulagem às seis e meia da tarde, com a partida do cortejo ali pela escadinha da Estação das Docas. Se vocês estão acompanhando aí um pedacinho do que aconteceu ano passado, já entra no aquecimento porque esse ano promete ser bem legal também. Daquele jeito que a gente conhece e adora, muitos brincantes, música boa e aquela energia bem paraense para animar todas as idades. Da criança ao idoso, né? E hoje ainda tem Félix Robato dando um show de guitarrada em um espaço cultural na entrada da Avenida Duque de Caxias, aqui na capital, às oito da noite. Olha aí, solta o som para a gente ouvir um pouquinho. Muito bom, né? Eu adoro esse barulhinho da guitarra. E para aproveitar todos os ritmos de junho, também tem forró e brega programado na cidade. A partir das seis da noite, Gabriel Xavier, Respeita Juliette e DJ Rafa Brandão se apresentam juntos em um restaurante no bairro do Marizal, aqui em Belém, para dançar coladinho e já entrar no clima do Dia dos Namorados. Olha só. Só as marcantes, né? Muito bom. E para a família toda a curtir junta, hoje ainda tem teatro e é o espetáculo Cinco Minutos Antes, Depois, Será Nunca, apresentado por Leuci Medeiros, lá no Jurunas, às oito da noite. Então já sabe, várias opções para todos os gostos e tudo detalhado no Jean Pará. Priscila, deixa eu te contar. A agenda do Jean Pará Cultural está disponível no nosso site, com muitas atrações que vão rolar. Desde ontem a gente já está nessa programação, né? E a gente também preparou uma agenda com a programação religiosa da Arquidiocese de Belém. Então você vai poder conferir tudo lá no nosso site, tantas programações religiosas, quanto para a gente curtir daqui a pouquinho de noite o arrastão do pavulagem e muito mais. Tá bom, obrigada, Juliana. Valeu as dicas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.